Trabalhada no fim do sequestro. Depois dos criminosos rendidos, refém pega a arma e quase comete uma loucura. Terceira tragédia em uma semana. Menina de dois anos é esquecida pela mãe no carro e morre. Psiquiatras abertam para grande estresse emocional. Aconteceu de novo. A polícia federal confirma que tema da redação do Enem vazou no Piauí. Quem gastar mais água a partir de janeiro em São Paulo vai pagar multa. Inflação de Natal. Estacionar perto do comércio popular chega a custar 50 reais em São Paulo. Nesta aqui a pessoa se chamou. Papai Noel radical encanta crianças no Rio. Mas tem um previsto na chegada. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Por pouco não terminou muito mal o assalto a uma casa na zona leste de São Paulo hoje cedo. Os ladrões já estavam dominados quando uma das vítimas decidiu reagir. Fábio Diamante. Em Belo Horizonte foi enterrado hoje o corpo da menina Clarice que morreu ao ser esquecida pela mãe dentro do carro. Três casais de namorados foram presos hoje em São Paulo acusados de formar uma quadrilha para roubar aparelhos eletrônicos. O acordo de retomada das relações entre os Estados Unidos e Cuba provocou reações nos dois países. Nem todo mundo comemorou esse anúncio. Em instantes o preço abusivo dos estacionamentos no comércio popular de São Paulo. Ladrões de Mateira fazem limpa em Igreja do Intinoto, Paraná. A aventura do Papai Noel no Rio. Trajeto do Pão de Açúcar ao Boco da Uca é feito de tirolesa. A gente volta já já. 116 militantes do Boco Haram foram mortos em confronto com o exército de camarões. Nessa semana o grupo terrorista matou 32 pessoas e sequestrou outras 85 na Nigéria. A presidente Dilma Rousseff recebe esta noite o diploma pela reeleição, mas ainda não anunciou a equipe completa para o segundo mandato. Querido elencar, boa noite. O que é que está travando a reforma ministerial? Boa noite Nascimento, boa noite Raquel. Nascimento, a própria presidente Dilma Rousseff está travando a reforma. Os aliados até o PT se queixam no estilo lento e centralizador da Dilma. Tem um novo PMDB, que deverá ter seis ministérios, mas representou oito ministeriales. Amanhã, Dilma conversa com o vice-Michel Temer justamente para tentar bater o martelo sobre o PMDB. Ainda falta saber se o governador do Ceará, Cid Gomes, vai mesmo para a educação e se o governador da Bahia, Jacques Wagner, aceita ser ministro das Comunicações. Raquel. Kennedy, boa noite. O secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, confirmou hoje que vai deixar o governo. Por que um aliado tão próximo do ex-presidente Lula está deixando o poder nesse momento? Pois é, Raquel. Ele ficou 12 anos no Planalto, foi chefe de gabinete do Lula e um dos principais confidentes dele. O Gilberto Carvalho, no governo Dilma, cumpriu um papel de grilo-falante de alguém que representava o poder do Lula no Planalto. E isso levou a choques com a presidente Dilma Alcef, porque o Carvalho, muitas vezes, chegou a fazer críticas públicas ao governo. No lugar dele, vai entrar um gaúcho mais afinado com a presidente, Miguel Rosseto, que tem boa interlocução com os movimentos sociais, como o Carvalho tinha. Raquel. Obrigada, Kennedy. Obrigado, boa noite. Boa noite. E a seguir, Polícia Federal confirma vazamento do tema da redação do Enem. O consumidor paga preço abusivo para estacionar o carro na região de comércio popular de São Paulo. Morre Vina Lise, diva italiana do cinema. Papai Noel radicaliza, num dos mais belos cenários do Rio. Não perca, é já já. O preço do estacionamento nas regiões de comércio de rua em São Paulo disparou neste fim de ano. Movimento tem, só que os preços não são nada populares. É isso aí, estacionar o carro está até 80% mais caro que nos bairros nobres da capital. Confirmou que houve vazamento do tema da redação do Enem no Piauí. Um aluno recebeu a informação por mensagem de celular antes do início da prova. Em uma manobra do Congresso, o parcelamento da dívida dos clubes foi aprovado. Bruno Vicari, boa noite. Explica pra gente essa história que envolve política e futebol. Bom, vou tentar, Raquel. Olha, primeiro, a manobra partiu de um deputado que é dirigente de um clube. E além de facilitar o pagamento de dívidas contraídas por más administrações, a medida não prevê punição para quem continuar sonegando impostos. Agora, a bola está com a presidente. Morreu hoje em Roma, aos 78 anos, uma das grandes musas do cinema italiano, a atriz Vina Lise. O Papai Noel radical chamou a atenção das crianças hoje no Rio. Ele andou em cima do bondinho do Pão de Açúcar e fez uma tirolesa até o Morro da Urca, mas teve um imprevisto na chegada do percurso. E o Natal já chegou a Gramato, na Serra Gaúcha. A cidade linda, por sinal, oferece uma programação especial que mescla shows de luzes, música e formas de artifício. Atrações que encantam qualquer turista. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.